Você já viu por aí alguma capa do Facebook em movimento? O Facebook começou a testar capas com vídeos desde abril de 2017 e aos poucos está disponibilizando essa funcionalidade para todos os usuários. Então, se você quer aprender a criar um vídeo para sua capa do Facebook, continue aqui comigo. Fala galera, beleza? Aqui é o Darlan Evandro e nesse vídeo eu quero te mostrar como você pode criar um vídeo para colocar na capa do seu Facebook. Mas qual é a vantagem de você ter uma capa em vídeo no seu Facebook? A capa é a primeira coisa que um usuário vê quando ele acessa a sua página. Então é uma excelente oportunidade para você criar uma primeira impressão positiva. Na sua capa você pode compartilhar, por exemplo, o que você ou sua empresa faz, compartilhar uma oferta mais recente, promover um evento, entre diversas outras alternativas. Nesse vídeo vou te mostrar uma maneira simples para criar um vídeo para inserir na sua capa do Facebook. Quando você for colocar o vídeo na sua capa você vai ter duas opções. Aqui no botão alterar capa você vai poder escolher um vídeo que já esteja no seu álbum de fotos ou você pode carregar um vídeo. Caso você tenha um vídeo pronto no seu computador basta fazer o upload e em alguns momentos você já vai ter o vídeo na sua capa. Caso não tenha um vídeo, continua aqui comigo que eu vou te mostrar como você pode fazer um. Requisitos. A primeira coisa que você precisa saber para criar o seu vídeo é o formato. Facebook recomenda que esse vídeo tem o formato de 820 pixels por 456 pixels. O vídeo também precisa ter no mínimo 20 segundos e no máximo 90 segundos. E assim que as pessoas acessarem a página o vídeo começa a ser reproduzido automaticamente. E por padrão ele começa a ser reproduzido em modo silencioso. E caso você opte por ouvir o som basta ativá-lo aqui nesse botão aqui do volume. E como a gente pode criar um vídeo para a capa? Existem diversas formas para a gente criar um vídeo. O ideal é que você utilizasse um programa próprio para a criação de vídeos como um Camtasia, After Effects, entre outros programas. Mas como eu sei que muitas pessoas não têm esses programas ou não conhecem muito bem sobre o programa, a gente vai utilizar uma outra solução. Lembrando que a intenção desse tutorial é mostrar uma solução rápida e fácil para que você mesmo consiga criar uma capa para o seu Facebook. É claro que se você tiver recursos para contratar um designer, uma pessoa que trabalha com vídeos, excelente. Contrate essa pessoa para fazer um vídeo extremamente profissional para sua capa do Facebook. Eu acredito que vai ter, acredito que você vai conseguir bons resultados. Mas aqui é uma solução simples para que você mesmo consiga criar. Então, por favor, não me julguem pela simplicidade desse tutorial. A gente vai utilizar um programa muito simples. Acredito que 90% das pessoas possuem aí no computador, que é o PowerPoint. Mas, Zerlan, como eu vou criar um vídeo no PowerPoint? É possível. Claro que tem algumas limitações, mas é uma solução muito interessante. O PowerPoint é usado para quê, na verdade? É para fazer apresentações, certo? Então, a gente vai criar uma apresentação, que pode ser uma apresentação sua, apresentação do seu produto, da sua empresa e, posteriormente, a gente vai salvar em formato de vídeo. Então, vamos lá. Eu já estou aqui dentro do PowerPoint e a gente vai criar uma apresentação. Eu vou te mostrar aqui, rapidamente, como funciona, como você vai criar. A única desvantagem de você criar o vídeo aqui dentro do PowerPoint é que a gente não consegue definir o tamanho do arquivo, que é 820 x 456. Por mais que a gente defina o tamanho na hora de criar o arquivo, por exemplo, eu vou vir aqui em Design, Configurar Página. Eu consigo fazer a configuração da página, a largura e a altura. Por exemplo, 820 pixels convertido para centímetros na resolução de 72 dpi é igual a 21.69 e 456 pixels convertidos é igual a 12,06. Então, eu vou clicar aqui em OK e esse aqui seria basicamente o formato do nosso vídeo para a capa do Facebook, certo? Então, esse é o formato. O que acontece no PowerPoint? Quando a gente for salvar em vídeo, a gente vai perder esse formato aqui. Ele não vai exportar o vídeo nesse formato. Mas o que a gente vai fazer? Essa área de trabalho que a gente definiu é para a gente ter uma ideia de onde a gente vai conseguir colocar os elementos. Por exemplo, eu vou inserir aqui uma forma. Então, eu inseri aqui um quadrado e um círculo. Eu sempre vou inserir os elementos, seja texto, formas, fotos, sempre no centro da minha área de trabalho. Porque quando o PowerPoint exportar minha apresentação, ele vai exportar com meus elementos no meio e depois lá no Facebook a gente consegue posicionar o vídeo de acordo com os nossos elementos. Então, vamos lá. Por exemplo, a gente vai inserir aqui um texto. A gente pode inserir aqui uma frase de boas-vindas. Eu posso inserir aqui uma imagem. Então, você vai criar uma apresentação como se fosse uma apresentação de slides mesmo. Você pode inserir aqui fotos, você pode inserir aqui frases, ícones, os serviços que você presta. Eu já montei, na verdade, a apresentação para o vídeo não ficar muito grande. Mas é extremamente simples para você montar essa apresentação de slides aqui dentro. Acredito que muitas pessoas já usaram o PowerPoint e sabem como funciona esse programa. Enfim, o que eu coloquei aqui na apresentação? Então, coloquei um retângulo aqui no fundo colorido, uma imagem aqui de um computador. Seja bem-vindo à página oficial no Facebook da loja tal. Você pode colocar o nome da sua empresa. Aqui você vai encontrar o quê? Bolsas e acessórios, celulares, eletrônicos, roupas importadas, produtos com até 85% de desconto. Curta a nossa página e não perca nenhuma novidade. Então, isso aqui é uma apresentação extremamente simples. Você pode colocar imagens do seu produto, inserir textos, frases. Extremamente simples. Aí, o que eu fiz? Como eu comentei anteriormente, coloquei os elementos sempre no centro, para que na hora de exportar a gente não tenha nenhum problema de cortar o produto ou a frase. Em relação à apresentação, aqui em animações e transição, você consegue fazer a transição. A transição são as transições do slide e a animação são as animações de cada elemento. Então, você pode fazer com que esse elemento ele surja, ele apareça. Então, vai muito também da sua curiosidade aqui de dar uma olhada aqui nessas transições, nas animações, para personalizar a sua apresentação. Eu vou mostrar aqui como ela fica animada. Então, como você viu, é uma apresentação bem simples, extremamente fácil e rápida para você fazer. Aí, o que você precisa fazer para salvar essa animação em formato de vídeo? Você vai vir aqui em arquivo, salvar e enviar e você vai selecionar a opção criar vídeo. Aí, nessa opção monitores de computador e HD, a gente vai dar um clique aqui na setinha e selecionar essa opção internet e DVD. Uma outra configuração que a gente precisa fazer é isso aqui, segundos a passar em cada slide. Ele está definido como 5 segundos, ou seja, ele vai aparecer o primeiro slide, depois de 5 segundos vai passar o segundo slide, mais 5 segundos, terceiro slide. Isso é muito tempo. A gente precisa diminuir esse tempo, senão o vídeo vai ficar muito longo. Então, eu vou colocar aqui 2 segundos, por exemplo. Você pode testar, fazer com 2 segundos, com 3, com 1,5, para saber como vai ficar. Então, eu já defini e vou clicar aqui em criar vídeo. Aí, é só escolher o local que você quer salvar, dar o nome para o arquivo e clicar no botão salvar. Aqui embaixo, ele vai começar a exportar o vídeo. Então, ele já terminou aqui de exportar e é só abrir o local que você salvou o arquivo. Então, eu vou abrir o arquivo para mostrar para você como ficou. Beleza, esse aqui é o vídeo, é uma solução bem bacana. Então, agora a gente vai colocar lá na página do Facebook. Então, eu estou aqui na minha página. O que eu vou fazer? Vou clicar aqui em alterar capa, carregar foto, vídeo. Basta selecionar o vídeo que você salvou aí no seu computador. Aguardar alguns momentos que ele já vai carregar aqui na capa. Pronto, nosso vídeo já carregou aqui na página e aí a gente vai fazer um pequeno ajuste. A gente vai arrastar ele para posicionar ele. Então, se eu clico no vídeo e arrasto para cima ou para baixo, eu consigo posicionar. Por isso que a gente fez com aquela margem. Sempre posicionando o texto ou a imagem no centro da nossa área de trabalho. Isso faz com que a gente consiga fazer esse ajuste. Então, ficou bem certinho aqui na nossa página. Depois disso, é só clicar em Next e você vai poder selecionar a opção. Você quer que o vídeo continue reproduzindo automaticamente em um loop? É só você manter ativada essa opção ou então desativar. Daí é só clicar em publicar que o seu vídeo vai estar publicado na capa do seu Facebook. Lembrando que ainda não são em todas as páginas que está disponível esse recurso de inserir vídeo na página. Provavelmente o Facebook vai estar liberando para os usuários que ainda não tem. Então, se você não tem essa opção ainda, aguarde mais um pouquinho que logo logo o Facebook libera. A versão do Outlook que eu utilizei foi 2010. Mas você pode fazer isso também com versões, acredito que anteriores ou superiores. Beleza? Espero muito que você tenha gostado do vídeo. Se gostou deixa um like, deixa um comentário aqui no vídeo e se inscreve no canal. Beleza? Um abraço e até a próxima.